Salve meus amigos, Dia Dentista aqui no Canto do Guerreiro, mais um videozinho hoje dessa semana entre Natal e Novo. E a dica de hoje é, será que quando você está com um problema no seu pino, você fez um dente de porcelana, um dente de acrílico, e ficou vários meses, anos lá, nunca teve problema. E agora o dente soltou, você tem que recolar esse dente, mas a dentista falou pra você que o pino está muito curto, tem que fazer um novo pino. E agora, será que você vai ter que fazer uma nova prótese? Eu vou explicar os processos atrás disso, então vem comigo, fica até o final desse vídeo, e não deixe de se inscrever aqui no canal, onde eu tiro suas dúvidas todos os dias sobre problemas como este, de saúde bucal, tratamentos odontológicos, pra você tirar a dúvida da cabeça e encontrar o dentista mais adequado pra você aí na sua cidade. Hoje eu vou direto ao ponto, fazendo um vídeo muito rápido. Quando você vai fazer uma prótese fixa, uma coroa total fixa, indiferente se é uma metal cerâmica, uma metal free, existem outros vídeos sobre estes assuntos. Você vai ter a sua raiz dentária, você vai ter um pino, um núcleo metálico, seja de metal ou seja de fibra de carbono, e em cima dele vai ser confeccionada a prótese. Pra nós fazermos a prótese, a gente faz o molde, o mais tradicional que você conhece, ou com a odontologia digital você faz o escaneamento. Este modelo que a gente vai mandar pro laboratório, vai ser aonde o protético vai fazer a estrutura, o copo e o dente de porcelana, ou o dente de acrílico. Por que eu estou falando isso? Porque em cima desse modelo de trabalho que foi copiado, a gente vai buscar o encaixe perfeito. Quando você troca o pino dentário, por mais que eu bato o olho e falo, hum, tá pra direita, tá pra esquerda, na mão a gente não consegue fazer igualzinho. Tem como fazer um Gambinites e você conseguir reutilizar? Consegue, mas você perde a eficiência da prótese, porque a prótese não é só colada, ela tem um brancamento mecânico. Então de fato, quando você tem que trocar um pino de fibra de vidro ou um pino metálico, você vai fazer uma nova prótese, tá? É praticamente impossível que você consiga fazer uma prótese adequada, reutilizando. Em caráteres provisórios, em caráteres emergenciais, algumas situações a gente consegue, com o pino de fibra de vidro, a gente consegue adaptar no que já tem. Mas não é o ideal, beleza? Então você tem que entender isso. Se você tem uma prótese há mais de 20 anos e ela caiu, você tem que entender por que você vai fazer um novo pino. Será que é porque ele não tem retenção? Será que é porque ele teve problema? Aí você me fala, mas Jean, ficou 20 anos lá. Eu sei. Por incrível que pareça, alguns casos que a gente bate o olho no raio-x e a gente fala que o pino não está adequado, o jeito que foi colado, o jeito que travou na boca do paciente, às vezes não dá problema nunca. Só que depois que você recola uma vez, parece que ele não para de dar problema. Então, dentes fixos, coroas fixas, sempre que você tem problema em uma peça, o ideal é você refazer. Da mesma forma, se a tua raiz cariou um pouquinho, você consegue salvá-la ainda e teve que retomar e melhorar o pino. Você vai ter que fazer de novo essa prótese, beleza? Eu espero que esta pergunta que veio aqui no canal do Gia Dentista tenha ajudado ao cidadão e a várias pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Gia Dentista. A gente está fazendo vídeos longos, curtos e médios como esse. E não se esqueça, na descrição tem informações importantes para você aprender a guardar dinheiro e ganhar o dinheirinho para fazer seu implante de dentar ou sua prótese, para você aprender como comprar dispositivos de higiene oral mais baratos na internet e com isso gastar menos do seu dentista. Todas as informações estão na descrição dos vídeos aqui do canal do YouTube. E se você quiser trocar uma ideia comigo, você manda lá no Instagram, arroba Gia Dentista um áudio e a gente responde. Eu não passo o diagnóstico. Então não adianta você mandar foto da sua boca, não adianta mandar raio-x, tomografia, não é porque eu não quero, é porque não dá. Para a gente ter o diagnóstico, existe toda uma somatória de critérios. E também é antiético eu passar por cima do seu dentista. Eu estou aqui para ajudá-lo com informações. Se inscreve no canal do Gia Dentista e até a próxima.